Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pra eu usar na academia, né? Roupas de academia, top, shortinhos. Shortinhos eu ainda não uso na academia, tá? Mas esse dia está mais perto do que longe, não é mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui, espero que vocês gostem, tá? São três lugares diferentes. Eu comprei na Pernambucanas, na Besni e no Bom Retiro, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Ah, se você gosta desse tipo de vídeo, antes de sair, deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal maravilhoso, tá bom? E é isso, me acompanha, vamos lá. Vou começar então com a comprinha da Besni. Eu comprei uma peça só lá na Besni, na verdade eu comprei uma camiseta pro Vinícius também, mas essa eu não vou contar aqui, tá bom? Então eu vou só mostrar as minhas roupas. Ó, eu comprei este top, tá escrito Run to Bloom. Bem lindinho, adorei esse top, ó. Ele tem um cruzado nas costas que não dá pra ver direito assim, né? Ah, dá pra ver assim, ó. Vou virar assim que aí vocês vão conseguir ver bem. Olha que lindo que ele é. Eu achei ele muito bonito. Eu peguei no M, tá? Eu tinha pego o G, só que ficou muito grande. Então assim, uhuuu, tô conseguindo vestir umas roupas mais, como é que fala? Menores, tamanhos menores e que fiquem confortáveis. Isso é muito importante pra mim, então fiquei bem feliz. Só que assim, gente, eu peguei o G, experimentei. Aí eu falei, bom, não dá pra ser o G, então eu vou pegar o M. Só que o M também não ficou 100%, porque quando eu vou fazer corrida, fica muito assim... Vocês me entendem, né, menina? Vocês me entendem? Fica muito assim. Então tinha que ser o P pra ficar bem justinho, tá? É claro que a forma desse top, ela é um pouco mais elástica, ó. Então mesmo ele sendo um M, ele quase parece um G. Mas, né, assim... É isso, né, gente? Progressos, né? Então, o que que eu faço? Quando eu tô com ele e vou fazer corrida, que no caso assim... Pera aí, gente, deixa eu fechar o porto aqui, a máquina tá fazendo muito barulho. E uma dica aí pra vocês, quando vocês forem comprar top, faz esse teste, sabe? O mesmo teste que a gente faz quando vai comprar uma calça de agachar, de ver se vai ficar parecendo o copo frio, não sei o que, pipipi, popopó. Faz o mesmo teste com top. Coloca o top, simula uma corrida, vê se vai sustentar bem. Pelo menos pra mim isso é muito importante, então tô dando a dica aqui pra vocês, tá? Esse top eu paguei R$30,00 lá na Besnir. Eu achei ele bem bonito, eu não treino só de top, né? Eu uso camiseta, então, tipo, pra mim é de boas. Ui! Pra mim é de boas, né? Tanto faz se ele for desenhado, se não for, enfim. E eu gostei, né? Esse formato bem bonito. Ó, lindo. Azul. Tá, então na Besnir eu comprei só essa peça. Aí depois eu fui na Pernambucanas, não no mesmo dia, mas fui na Pernambucanas. E comprei este conjunto, que na verdade não é um conjunto, eles são vendidos separadamente, mas que simulam um conjunto. Ó, como é que ele é? Tá, eu peguei o M também, porque eu senti que fica mais justinho. O G também tava bom, mas o M me dá mais segurança, até porque eu faço corrida na esteira. Então, não quero nada balançando demais, tá? Então, eu peguei o M desse, tá? Ele foi R$35,90. E o short foi, acho que R$39,90, se eu não me engano. É, R$39,90. Mesma proposta, mas eu comprei mais pra usar em casa por enquanto. Tá bom? Então, foram esses dois aqui que eu comprei na Pernambucanas. Agora, no Bom Retiro eu fiz a festa, meu povo. Eu comprei um bastante coisa até, né? Não foi tanto, mas foi. Foi mais do que eu esperado. É, tem uma loja lá, que eu vou deixar a informação aqui embaixo pra vocês, no box de informações. Tem uma loja muito legal lá, que assim, eu tinha comprado uma calça antes. Eu comprei uma calça desse mesmo estilo aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver direitinho. Dá pra ver, né? Eu comprei uma calça assim há muito tempo atrás. Usei pra várias ocasiões, não só pra academia. E aí, agora eu tava precisando muito de uma calça, gente. Só tava com duas calças de academia. E uma eu comprei na Renner. Ai, devia ter pego pra mostrar pra vocês. Mas é que, enfim, depois eu pego e mostro, tá? Mas eu vou mostrar essas aqui primeiro aí e deixar a Renner por último. Então, eu comprei a calça da Renner e, tipo, ela fica caindo. Eu preciso pedir pra minha sogra colocar um elástico, sabe? Então, eu precisava muito de calça. Aí, eu fui lá no Bom Retiro. E aí, comprei! E eu fiz a festa, gente. Ó, eu comprei uma preta. Né? Que eu acho importante ter variedade. Porque o que eu tava fazendo? Eu ia pra academia. Aí, eu voltava, lavava, deixava secar. No dia seguinte, usava. Então, assim... E no dia que não dava pra secar, né? Como é que eu ia fazer? Então, eu precisava ter umas outras calças ali de reserva, tá? Então, eu comprei uma outra preta. Ela veste muito bem. No começo, ela fica um pouco rígida demais. Mas eu sei que depois ela vai laceando, né? Não tanto a ponto de ficar solta demais. Mas ela já se ajusta melhor ao corpo com algumas lavagens. Então, tem essa aqui. Essa aqui eu achei linda! Aqui na câmera, ela tá um pouco mais acesa. Ela não é tão acesa assim. Ela é mais uva, sabe? Mas olha que linda! Maravilhosa! E esse azul aqui, gente, pra mim, ele foi assim... Uh! Olha isso! Eu achei muito lindo! Na câmera tá mais aberto. Ele é um tonzinho mais fechado, assim como a uva, tá? Essas calças foram R$60,00 cada uma. Então, assim, eu achei um preço muito bom. Eu tava na expectativa de ser R$80,00. Porque, se eu não me engano, um dia eu passei lá e tava R$80,00. Então, eu já fui assim, um aperto no peito. Quando ela falou R$60,00, eu falei, me passa três calças pra cá. Os shorts que eu mostrei pra vocês no começo, eu paguei R$35,00 nos shorts. Comprei também um top, tá? Tudo com fecção própria, tá, gente? Ó, comprei esse top, toda pirigete. Mas eu repito pra vocês o que eu já tinha falado antes. Eu não costumo usar só roupa de baixo, shortinho, essas coisas pra academia, tá? Eu uso calça, uso camiseta. Pelo menos, enquanto eu não tô no shape, porque a hora que eu tiver, talvez eu use. Mas eu sou bem tímida, assim, com o corpo. Então, eu tô zoando, tá? Eu acho que eu não vou mostrar. Mas também, se mostrar, também tudo bem, tá? E, ó, comprei esse top. Ele vem com bojo, mas eu já tirei, porque eu sinto que é... Não sei, fica um formato estranho no peito, eu não gosto. Então, eu já deixei sem. E aqui dentro, ó, ele vem com um buraco, que é onde o bojo entra. Tá? Mas eu já tirei. Comprei também essa... Eu não sei se isso aqui é uma jaqueta. Não é uma jaqueta. Ele é tipo um casaquinho, só que ele é bem transparente, ó. Ele tem... Ai, aqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Ele é bem transparente. E eu comprei mais pra deixar amarrado na cintura, porque eu não gosto de treinar, tipo, com a bunda amostra. Então, eu peguei mais pra deixar amarradinho na cintura. Também pra colocar, mas ele não vai cobrir muito frio, né? Porque ele tem esses furinhos e tal. Ele é transparente, basicamente. Deixa eu ver aqui o tecido dele. Ele é de 100% poliamida. É. Ele é muito gostosinho, assim. Pra dias de calor, você quer realmente só colocar um casaquinho e ficar tranquilo ali. É legal. Agora, no frio, ele não vai, né, cumprir muito o seu trabalho. Mas, enfim. É... Comprei ele, paguei 70 reais. Aqui diz que ele é da Lycra, então é uma marca um pouquinho mais cara mesmo, tá? Mas, resumo da ópera. Adorei as minhas calças. O shortinho vai ser super útil, porque eu quero, né, usar aqui em casa. Os tops muito legais também, né? Apesar de que o da Besnir eu vou ter que dar um gatinho sempre que eu quiser correr com ele. Ou pedir pra minha sogra dar um pontinho. Acho que, de repente, o pontinho já ajuda. E foi isso. Aí eu fiquei de mostrar pra vocês a calça que eu comprei na Renner e que não deu muito certo. Na verdade, assim, eu tô usando, mas o elástico aqui, olha como é fininho. Acho que daqui dá pra ver melhor. É só isso de elástico que ela tem, basicamente. Acho que nem é elástico. Ela não tem, na verdade, elástico. Né? E aí, o que acontece? Ela fica descendo. Isso é um saco, gente. Você tava treinando o negócio que tá descendo. Olha, é azul. Tem esses detalhes no verde. Tem verde aqui dentro. Aí, ó. Aqui embaixo, ela tem uma listra, uma listrinha rosa. É bem bonita essa calça, assim. Eu gosto dela. Acho ela confortável. A questão é só que ela não tem esse elástico na cintura. E que isso me incomoda um pouco. Diferentemente dessa aqui, ó. Essa aqui já tem um elástico aqui que também não é tão grande, né? Ele não é tão grosso, né? Tão largo. Mas ele pega bem, assim, onde tem que pegar e fica tudo certo. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita, né? Eu sou suspeita pra falar. Adorei as calças. Eu já conheço o material, né? Ah, e uma dúvida que vocês podem ter. Elas são transparentes? Essa aqui dá pra você ver mais a silhueta da calcinha. Agora, as coloridas, eu percebi que são levemente transparentes. Não é que dá pra ver exatamente a calcinha, sabe? Não é 100% transparente. Mas se você for um pouco mais bunduda, né? Quadruzuda, cadeiruda, pode ser que dê pra... Dependendo do movimento que você faz, ele vai dar uma leve transparência ali, mas não totalmente, sabe? É aquela coisa. Vai aparecer a silhueta da calcinha e de repente aparece um pouquinho assim... Não é 100% transparente, é isso, tá? Mas, nossa, vale muito a pena, gente. Põe uma blusa na cintura, um tapa-bumbum e vai. Porque essas calças são muito confortáveis. Muito mesmo, tá? E é isso. Gastei de dinheiros, mas agora eu tô tranquila por um bom tempo. Porque camiseta, eu acabo usando camiseta mesmo, normal. Uso camiseta do Vinícius. Vixe, camiseta eu sou mais tranquila. Agora, calça que é o BO, né? Calça tem que ser leg mesmo. E não é qualquer leg que funciona, não. Tem que ser a leg que segura direitinho. A leg que fica, né, bem assentadinha. Não pode ficar descendo, enrolando. É um saco. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, onde vocês compram roupa de academia? Porque eu queria depois, mais pra frente um pouquinho, testar uns outros meios, assim. Testar a BLK, de repente. Que eu ouvi falar que é boa. Tem uns modelos legais, interessantes. Então, me conta aqui embaixo. Deixa dica pra mim aqui, tá bom? É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram. Pra que a gente possa ficar um pouquinho mais juntinho, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!